Tá difícil não te ver aqui, quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama, meu passarinho de emprego de pijama, mas do outro lado da sobra já vem da luna Raicidez, o brabo dos paridões Eu sou um bagaço, eu tô assim, não sou o teu gostado Eu tô beijando sem querer ser beijado Será pra ser você comigo aqui no ar Eu tô na placa-seira, mas eu sou um bagaço Gostei, mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra ser cheiro, no final lembra você Eu tô se anso, o teu gostado Eu tô beijando sem querer ser beijado Será pra ser você comigo aqui no ar Eu tô na placa-seira, mas eu sou um bagaço Eu tô assim, não sou o teu gostado Eu tô beijando sem querer ser beijado Será pra ser você comigo aqui no ar Eu tô na placa-seira, mas eu sou um bagaço Eu tô assim, não sou o teu gostado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Será pra ser você comigo aqui no ar Eu tô na placa-seira, mas eu sou um bagaço Eu tô na placa-seira, mas eu sou um bagaço Eu tô na placa-seira, mas eu sou um bagaço Eu tô na placa-seira, mas eu sou um bagaço Eu tô na placa-seira, mas eu sou um bagaço Eu tô na placa-seira, mas eu sou um bagaço Obrigado.